O canto do hino nacional marca comemoração pelos 80 anos de instalação do 28º Batalhão de Caçadores em Aracaju. A solenidade aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado de Segipe e contou com a entrega do Certificado de Honra ao Mérito. Nesse ano, nós comemoramos também no nosso batalhão 80 anos que estamos instalados na Colina 18 do Forte, atuais instalações do batalhão. O batalhão nasceu ainda na época do Império, passou pelo Rio de Janeiro, Mato Grosso, mas em 1917 ele chega em Aracaju, ocupando algumas instalações provisórias aqui no centro da cidade, mas em 1943 o batalhão se instala definitivamente onde atualmente está e completamos agora 80 anos que estamos ali com muito orgulho. E o momento também foi de homenagem. O comandante do Batalhão de Caçadores, Leandro César Pimentel, recebeu o título de cidadão sergipano. É um momento de muita satisfação, como eu sempre digo, desde o princípio, quando chegamos aqui em Sergipe, a gente vê o diferencial dessa terra, o quão fácil é se apaixonar por Sergipe. E esse momento é muito importante, está marcado na minha vida, na minha família e eu compartilho com todos os meus amigos, meus comandados, minha família também esse momento que também é deles. Um momento de tensão que tivemos recentemente, um momento de liberdade que todos, o coronel se mostrou um grande homem brasileiro, um grande comandante do Exército e a gente fica muito feliz de tê-lo aqui conosco e de homenageá-lo nesse dia tão importante para o Exército Brasileiro. O Poder Judiciário se sente muito honrado com o convite de poder presenciar essa solenidade, que se faz uma homenagem ao comandante aqui do 28 BC e que para nós é uma referência muito grande. O homenageado Leandro César Pimentel Alves assumiu o comando do 28º Batalhão de Caçadores em janeiro do ano passado. Cearense e com longa trajetória no Exército Brasileiro participou da Guerra da Tríplice Aliança, além de estar à frente de diversas ações em prol da sociedade segipana. E na solenidade, autoridades parabenizaram o trabalho realizado pelo comandante e reconheceram as ações realizadas pela população segipana. É uma data marcante para o Exército Brasileiro, para o 28º Batalhão, que representa o Exército aqui no estado de Sergipe. Então, é uma Força Armada, irmã da Marinha. Então, é uma grande honra poder estar aqui prestigiando o comandante do batalhão e o Exército Brasileiro. Nós, da Força Aérea, estamos aqui para poder fazer essa homenagem também ao nosso Exército Brasileiro, que está presente em Sergipe há muitos anos, com o Batalhão Campo Grande, que faz essa representatividade. E também, junto a isso, homenageando o comandante Leandro César, com o título muito merecido, cidadão Sergipe. Comemoração.